Tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Vesler e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CWB Filmes. O vídeo de hoje é mais uma aula do curso básico de Sony Vegas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos de transição e efeitos mesmo que a gente coloca nos vídeos. Como que eu aplico, vou falar um pouquinho dos que eu mais aplico também, dos que eu mais utilizo, tá? De uma maneira bem básica, assim, num parâmetro geralzão, eu vou explicar pra vocês como que funcionam esses efeitos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí pra me ajudar na divulgação. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, porque aqui eu vou sempre trazer dicas e tutoriais de vídeos como esse, de Sony Vegas, de gravação, sobre câmeras, fazer reviews sobre o drone, sobre GoPro. Então se inscreve aí se você não quer perder nada disso, beleza? E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então pessoal, já tô com meu Sony Vegas aberto aqui. Já baixei algumas mídias aqui, tá? Só pra eu colocar os efeitos aqui nelas pra vocês, algumas gravações que eu fiz com meu drone, tá bom? Então o que que acontece? Então o que que eu vou explicar aqui pra vocês primeiro? A gente tem aqui a aba Video Effects. Aqui a gente vai escolher os nossos efeitos, né? O que que a gente quer aplicar no nosso vídeo. Tem vários efeitos que você pode utilizar aqui. O que que eu recomendo pra você? Conheça todos esses efeitos. Fuce mesmo aqui, aplique, faz um pente fino aqui nos efeitos e veja o que cada um deles faz. Ou pelo menos a maioria. Eu mesmo não utilizo, acho que não utilizei a maioria dos efeitos aqui. Conheço a maioria deles, mas é legal você saber e você ter noção do que que aquele efeito faz. Pra você, quando for gravar alguma coisa e pensar em algum efeito que você pode utilizar, você já sabe o que você tem em mãos pra você utilizar aqui no Sony Vegas. Pra você não ter uma surpresa de, poxa, gravar uma cena e não ter como editar aqui no Sony Vegas. Porque, claro, ele é um software limitado. Então ele não tem todas as ferramentas possíveis pra você fazer um efeito especial, de primeira, digamos assim. Mas você consegue trabalhar muito bem aqui com o que você tem, se você souber utilizar da melhor forma possível. Então o que eu te recomendo mesmo, pesquise aqui os efeitos, veja o que cada um faz, os parâmetros de cada um. E vá descobrindo. Porque é assim que eu trabalhei, é assim que eu aprendi muito no Sony Vegas, fuçando aqui mesmo, descobrindo, por conta própria, do que por tutoriais ou outros vídeos, tá bom? Então eu vou, ó, eu vou aplicar aqui, eu vou ver algum efeito legal aqui pra mim aplicar. Eu vou passar um efeito que eu aplico bastante aqui no Sony Vegas, que é esse daqui, ó, Soft Contrast, tá bom? Eu vou clicar nele aqui. Ele vai aparecer alguns parâmetros pré-estabelecidos aqui, ó, uns presets já pré-estabelecidos, tá bom? Então aqui ele tem um pré-preview de como que funciona o efeito, do que que ele vai fazer no seu vídeo, tá bom? Eu uso muito esse Soft Contrast e esse Warm Vignate aqui, não sei se eu pronunciei certo. Pra você aplicar o efeito no seu vídeo, no seu evento, você só vem aqui, ó, clica e arrasta. Arrasta em cima do evento que você quer aplicar o efeito. Então feito isso, solta, tá bom? Solta aqui, ó, como vocês podem ver, ele já mudou aqui o aspecto do meu vídeo. E aqui tem os parâmetros, né, o que que eu vou alterar, se eu quero deixar mais azulado. Eu não vou entrar tão em detalhes aqui, em alguns efeitos e aplicar aqui. É o que eu te falei, você vai conhecendo a ferramenta, vai fuçando aqui, vai vendo o que altera, quais são as suas alterações. É a melhor coisa que você faz, porque assim você conhece tudo que você tem pra aplicar aqui em mãos e você já tem a noção do que você vai utilizar na pós-produção. Então daí você pensa antes na pré-produção, né, pra utilizar na sua pós-produção. Então aqui, ó, tem os parâmetros. Ele sempre vai abrir uma janelinha pra você ver os parâmetros que você quer mudar aqui, entendeu? Então você, eu aconselho muito você ir descobrindo o que o Sony Vegas tem a oferecer pra você. Aqui você olha como que era o original, aqui você olha como que tá o efeito aqui, né, com o efeito aplicado. Então é basicamente isso aqui. Deixa eu aplicar um outro aqui, ó, TV Simulator. Vamos aplicar aqui nesse vídeo aqui, ó, nesse terceiro aqui pra ver. Ó, como que era e como ficou. Ó, aquele vídeo de TV, TV com antena ruim, fora do ar, né, não é fora do ar. Aquele fora do ar é aquele que várias cores, que tem várias cores, né, mas esse daqui é aquele TV Simulator fora do ar. Aqui você vai mexendo nos parâmetros aqui, vai descobrindo. Então é basicamente, você vai aplicando os efeitos aqui e vai utilizando, vai vendo quais são as possibilidades que você pode alterar aqui, né, nos efeitos. Os efeitos que eu mais utilizo, agora, bom, eu vou explicar antes pra vocês aonde você consegue aplicar os efeitos também. Então você vem aqui, ó, uma outra forma de aplicar os efeitos, na verdade. Você vem aqui, ó, em Event FX, tá? É nesse ponto aqui que você vai... Opa, esse daqui já tá... Como eu já coloquei um efeito nele aqui, ó, eu cliquei em Event FX, ele veio diretamente aqui nessa... Nessa abinha aqui, nessa janela dos parâmetros do meu efeito. Então, você vem aqui, ó, em Plugin, Chain, tá? E aqui aparece uma outra janelinha que você vai aplicar os seus efeitos. Tá bom, ó? Aqui, deixa eu ver alguns efeitos aqui, ó. Light Flares, é aqueles flares de lente que você coloca aqui artificialmente também. Black and White, você adiciona o efeito preto e branco. Brindness and Contrast. Esse aqui é bem legal que você tenha a possibilidade de aplicar o efeito de... Como é que fala aqueles efeitos? Twitch, switch, alguma coisa assim, switch, que você aplica nos vídeos. É... Chroma Key. Você aplica o Chroma Key através daqui. Feel Light, você muda as tonalidades de branco, você deixa mais reluzente. Film FX, você coloca aqueles efeitos de filme antigo. Glaucian Blur, você altera o... Você brinca um pouquinho com o Blur, né? Quem sabe o Blur é aquele meio desfoque da tela, assim, que você utiliza. De uma maneira bem artística também, se você souber utilizar. Eu uso bastante esse Glaucian Blur, esse Red All Blur aqui, nos meus vídeos. Aplico também o Stabilize, só que não através daqui também. Eu tenho um vídeo bem específico falando sobre esse efeito Stabilize, que ele não é aplicado por aqui, tá? Ele é aplicado através do Tools aqui. Eu tenho um vídeo bem específico, vou deixar no card aqui pra vocês, se vocês quiserem acessar e dar uma conferida também. Então, aqui também tem todos os efeitos aqui. A única diferença é que você não consegue ver o pré-preview ali, de como vai ficar o efeito, né? Então, aqui você tem o pré-preview de como que vai ficar o efeito, ó. Esperais, aqueles efeitos meme bugado lá, também tem um vídeo falando sobre isso. Então, é basicamente isso, pessoal. Esse aqui é a aba dos efeitos, tá bom? A aba das transições, você vem aqui, ó, em Transitions, tá? Ela só é aplicável aqui. Acho que aqui não tem a condição de você aplicar o efeito de transição. Ele funciona no mesmo aspecto aqui, ó, do que os efeitos. Que você só clica e arrasta. A única diferença é que você vai arrastar entre a transição, entre o corte, né, das duas telas. Então, aqui, ó, ele aplicou o efeito aqui, ó. Não sei se vai rolar aqui, porque tá bem travandinho o meu computador. Deixa eu ir pela setinha aqui, só pra vocês verem, ó. Ele aplicou o efeito ali, ó, de transição, transição de página. Bem tosquinho esse efeito aí, essa transição, mas é isso. E aqui, pessoal, também é a mesma coisa. Eu aconselho vocês a conhecerem aqui os efeitos, as transições que vocês têm em mãos, ó. Só clicar e arrastar o efeito, a transição que você quer. Aqui, ó, um detalhe também, se você quiser puxar mais pra cá, só que, ó, você coloca, arrasta o seu vídeo mais pra dentro aqui, ó, por exemplo. Ele vai aumentar a transição. Ele vai aumentar o tamanho da transição. Então, aqui você deixa ela mais rápida ou mais lenta. Quanto maior você deixar aqui a transição, mais demorada ela vai ficar, mais lenta, né. E aqui, quanto menos você deixar, mais rápida ela vai ser, ó, ó. Entendeu? Esse é um detalhe também que é bem importante eu dizer aqui pra vocês. E aqui também, você tem, abre essa janelinha aqui, você tem os parâmetros que você consegue alterar, é, do seu, da sua transição. Então, é só você ir descobrindo aqui também o que cada um faz. Porque eu também não vou me aprofundar muito bem nesses assuntos aqui, tá bom? Mas é, a estratégia é você conhecer, é, o que que você vai utilizar. Ó, esse dissolve aqui eu utilizo bastante nos meus vídeos de, como transição. Gosto bastante desse efeito aqui de transição. Então, é você ir conhecendo, basicamente, e aplicando pra conhecer os efeitos e as transições que você pode aplicar nos seus vídeos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aí pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, beleza? Porque aqui eu vou sempre trazer dicas e tutoriais. Vídeos como esse, falando vídeo de câmeras, review de câmeras. Vou falar um pouquinho mais sobre o meu drone, vou trazer alguns vídeos sobre ele. Vou trazer alguns vídeos sobre GoPro também. Tem uma GoPro Hero 5 que eu quero trazer alguns vídeos bem legais aqui pra vocês, beleza? Coloca aí nos comentários também se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo pra eu trazer aqui pro canal, beleza? Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.